Cultura e o meio de vida daqui é lavoura, é roça. Talvez um açude também para criar uns peixinhos, que a gente tenha levado a vida daqui. Terra do Raimundo Urineu Serra. Sou prima legítima dele. Mãe dele é irmã do meu avô, Paulo Serra. Música A vista cada vez mais entupindo, entupindo, entupindo mesmo para sempre. Como é de forças para minha mãe, para ela voltar a se animar. Música Eu sonhar que eu estava dentro de uma igreja, um muito santo. Era Santa Lugia e São João. Música Na lenda da gira do popular, eles dizem que santo de casa não faz milagre, né? Eu fiquei feliz na minha vida. Nunca pensava que antes de eu morrer eu possuía uma coisa dessa. Música 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 Música